Fala galera, tudo bem com vocês? Quero deixar aqui uma dica de gastronomia em Foz do Iguaçu. Mais uma dica de gastronomia, tá? Se você não conhece o canal, aos sábados e domingos, geralmente coloca uma dica aí de gastronomia, de hotelaria, ou uma dica aí de turismo aqui de Foz do Iguaçu, tá? Hoje eu quero deixar essa daqui, ó. Vou aberti-la, uma cantina italiana praticamente, tá? Eles fazem as melhores massas aqui de Foz do Iguaçu. Você encontra aqui risoto, você encontra as melhores pizzas, tá? Um ambiente super legal, vou mostrar pra vocês aí no decorrer do vídeo. Fica até o final que você vai ver ali o pessoal fazendo a maior festa ali pra receber os turistas, tá? Fica aí com essa dica aí, vobertila em Foz do Iguaçu. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá galera? Essa dica aí pra você. Caso você não encontre, pode entrar em contato comigo aí que eu mando pra vocês aí nas redes sociais aí. Eu mando os contatos também aí via WhatsApp, tá? Vobertila, cantina italiana e pizzaria em Foz do Iguaçu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 Então aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui no restaurante Vobertilla. É uma cantina italiana, tá? Especializada em pizza e toda a comida italiana que você pode imaginar. Tem massa, risoto maravilhoso. Eles têm sobremesas que são maravilhosas. A gente recomenda muito pra vocês virem aqui na cantina Vobertilla. Vou deixar aqui na descrição do vídeo mais essa dica aí de gastronomia aqui em Foz do Iguaçu. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha. Vou deixar aqui nossos redes sociais e nossos grupos aqui na descrição desse vídeo. Mais uma dica de gastronomia pra você, galera. Espero que tenham gostado.